De novo, a bola está na metade do gramado com o Gabriel Wendobibinha, abre o compasso, sapim, domina no peito Chega a bola, estrada nos peitos dele, bota, toca, corta, Alexandre Bisteca Júlio Santos, junta para a linha de fundo Está um a um, Xenão, bota na metade do campo com o Matheus da banda Pelo Souza Ele passa a metade do gramado, toca para Wendobibinha cortar E sofreu a falta, foi na experiência O Bateda já deu ultimato para o Giovani O Bateda já deu ultimato para o Giovani, agora vai expulsar Vai expulsar Agora ele vai expulsar, vai começar a botar a gente para fora Trabalha no campo de defesa com o Vitor Gabriel O Vitor Gabriel bota na metade do gramado com o Wendobibinha Ele, cara, marcação do Matheus da banda Pelo Souza, faz o lançamento, corta a fera, Giovani de cabeça Te manca, Giovani, joga a tua bola Faz mais um gol para a cara a boca dos críticos Dá uma de Neymar de novo Lá vai João Guilherme com a 08 Toca para Lucas Gabriel O Lucas Gabriel toca para Lenda Marcos Piu Piu Outra passa a metade do gramado, toca para o Sapa, a bola gruda no pé dele Bota para João Gabriel, chuta para a tromba da defesa Olha o Alexandre É o Piu Piu Balação Esse gol também para quem é? Aniversário antes do dia? Maria Eloá, minha gatinha, minha princesa Quantos anos? Três aninhos Parabéns Maria Eloá, esse gol foi para ti Fazendo três anos hoje, a filha da lenda, Cassula Dois a um para o time dividido em mão de virada Trabalha no prejuízo do campo de defesa com a fera, Giovani que está gritando mais do que uma jumenta O diviso de quatro, bota na fera Tonhão Vai tentar sair do prejuízo Agora Matheus, pira a linha de fundo O Yuri já se recuperou dos dois frangos, o time já virou o jogo Júnior Santos, toca na lenda Marcos Piu Piu Troma da defesa, sai da marcação do Matheus da banda Pedro Souza E faz a inversão da jogada com o Júnior Santos na 77 Ele faz o lançamento Esparma o goleiro e faz o milagre E derrubando até a trave Tá derrubando até a trave o Cheilão Um chute venenoso Lá vem o Drone, vamos ver quem sobe Bota na área para ver o que acontece Ele cruza na boca do gol O Piu Piu domina Na entrada da área É candidato a pedir música E o Bibinha recua para o goleiro Olha, olha essa brincadeira Olha E aí, valeu? Ou foi volta? Valeu ou foi volta? Tiro de meta para o Cheilão O Cheilão cobra no campo de defesa com o Udin 24 O Udin 24 bota na metade do campo com o Tonhão Recebe, abre o compasso Pedro Ximeno domina 2x1 para o time de verde e limão em vantagem Toca para o Udin Olha aí Olha o terceiro Tromba na defesa Lucas Gabriel Ele recua para o Júnior Santos O Júnior Santos vai tentar o chute de longe Ele limpa o Matheus Bota na linha de fundo Tiro de meta Cheilão Ele coloca no campo de defesa com a Fera Giovani A Fera Giovani Que qualquer coisa Ele já tem cartão amarelo O Giovani O Giovani já tem cartão amarelo Sete lateral O Endo Bibinha Cobra para o Sapo Toca de primeira Para Lucas Gabriel O Lucas Gabriel recua para o Endo Bibinha Que abre o compasso para o João Guilherme Lava o cara que dá camisa 08 Júnior Santos 77 Corta a Giovani Dá um tapa na bola Para o Alexandre Bisteca O Alexandre bota para o lateral Tiro